Ó, menina, eu tô com umas cangas boas pra poder ir pra praia agora nesse verão, ó. Eu amei. Tá bonita, não tá? Eu gosto mesmo, porque aqui a gente não precisa se arrumar muito. Aqui você botou essa canguinha aqui com biquíni, o florescente por baixo, acende logo. O povo, vem logo que tu chegou na praia. Eu botei na que boa três dias, tá alvo a alvo, ó. Ah, que linda. Já tem três anos lá em casa. De renda pura, né? Não, tule bordado, tule. Eu comprei na rosa branca, eu comprei na loja. Aqui a marca que eu comprei. Coisa mais linda, viu? Ó, esse tulezinho aqui, fia. Joguei por cima aqui, tá vendo? Com um shortinho, ó, de crochê. Desse o pintar, cara, é igual, ó. Só chamando, ó. Ah, delícia. E tem esse daqui que é tie-dye, hein? Tá vendo que ele tem um monte de cor? Eu não gostei muito, não, porque a roupa tá encardida, mas não é não. É dele mesmo. Tá vendo? É de todos fogozinhos, né? Isso, vários fogozinhos. Eu não gosto de corruper isso aqui. Tá suja, mas não tá, não. Tá limpa. Oi, ela. Oi. Não tá bem rapidinho. Eu gosto de você estar em cadeira aí. E aí as novidades. Eu gostei, viu? Tu gostou, Fui? Oi. Mas é de mulher. Ah, e eu também não tenho uma. Tu tem mulher? É, graças a Deus. Ah, você é que tu era mulher. Ah, não. Graças a Deus. Vou falar com a mãe aqui, viu? Oi, mãe. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. O que foi? Oi, já gosto de sua mãe. Vou pro pé. Ô, Bigaí. Como a senhora tá? Se boa ela. Foi o Aurélio, mãe. Que mandou um áudio pra senhora. Pegou aqui o meu celular com tudo. Sabe como é o Aurélio, né? É assim mesmo. E aí, minha filha? Eu tô querendo vender essa daqui. Essa tá aí. Aí, eu tô aqui com o caderno. Minha filha só de dívida. Deixa eu. Ah, eu gostei dessa. Tu vai vender pra ela? Que o nome dela tá aqui, né? Não, aqui não é ela, não. Não, é a primeira vez que eu vou comprar. Se eu comprar. É. Não liga pra ele não. Que é assim mesmo. Eu gostei. Ela tá com as barras batando assim, do vestido. É, porque foi eu que vendi. Que o vento passa aí. Foi eu que vendi pra ela. Não na hora. Medi não, dei, né? Porque vinte reais não é vender, não é dar. É. Tu tava onde na tua casa? Foi o quê? Tem umas pessoas aí que eu conheço. Não, não tem não. Guarda pra mim. Ela estica, né? Valkyria. Oi, Valkyria. Oi, minha velha. Como é que tá? Eu tô na porta de casa aqui, minha filha. Tô tendo vendo umas cangas minhas. Que tá pegando a poeira no guarda-roupa. Viu? É isso mesmo. Oi, Valkyria. Calma aí. Não é inconveniente, viu? Isso, gente. É educação no mundo. Foi comigo isso? Foi, ela falou que eu ia passar pra ela. Oi, Val. Oi, minha filha. Foi. Pegou meu telefone aqui com tudo. Deixa eu falar aqui contigo. Fica aqui, eu vou falar com o Valkyria aqui. Fica um minuto. Ô, Valkyria. Isso é um inconveniente, minha filha. Da hora que chegou aqui, pegando nas minhas coisas. Fui tocando. Vai pra um lado, vai pro outro. Já mandou três áudio pra mãe. Entendeu? Pega meu caderno nas coisas. Sangue de Jesus tem poder, viu? Tá falando de mim, é? Não. Do dinheiro que o Valkyria tá me devendo. Ah. Entendeu? Entendi. Ah, eu fico nessa questão aqui. Mas era só isso, Val. Depois eu te ligo pra contar melhor. Eu já vou pra cá. Tu vai ficar com alguma? Eu vou ficar com essa. Pronto. Eu vou deixar anotado cada caderno. Tá contigo. Eu já vou, viu, meu filho? Viu. Tu fica aí com ela. Tu nunca me empresta esse celular, não. Não tem um como não, viu? Eu já vou, ta vendo que meu filho tá novo. Tu lembra? Ah, pronto. Aqui é bom que eu ia tomar. Claro que é fria. Eu não vou pegar, mas eu tava aqui pro meu domingo. Não.